Toca aquela música lá, ó, que é que fala de quadrada na beca de veludo Cidadão de 40, será desgramar Quadrada na beca de veludo Ninguém sabe, eu quero todo mundo mudo Vai botando a pé no submundo Tal hora tu vai acabar tomando É um passo bem lento Vai fechando o tempo, canhão, faca na cintura Disposição pra tombar duas viaduras Botalcito é uma mistura Morando na praia e mesmo assim a vida é dura Tá geral, suave, do nada o clima muda Vai passar na frente e a máquina te costura Ela te costura Quadrada na beca de veludo Ninguém sabe, eu quero todo mundo mudo Vai botando a pé no submundo Tal hora tu vai acabar tomando susto 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 Tu vai acabar tomando susto